E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Need for Speed Hit aqui, mano. E o Need de hoje é o seguinte, rapaziada, a gente fezemos um outro desafio aqui, eu e a rapaziada dos Pro. Como que funciona? Nós vamos ali comprar um carro até 50 mil e tentar fugir da polícia nível 5. Demorou? Tá eu aqui, o Pedro, o Mutley. Cadê o Lázaro? Lázaro não tá por aí, não? Bateu no meu carro pra apagar, hein? Meu fuscão, meu fuscão. Fih, você tá doido? Eu vou esperar vocês aqui no posto aqui. Galera, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Porque a galera dos Pro tá bruta aqui hoje, é nóis. Aí, bora lá? Cadê o Lázaro? Lázaro não tá com pressa, não? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu podia ir de fuscão. Eu podia ir com esse fuscão meu, mas como esse fuscão já participou de outro vídeo, eu não vou com ele, tá ligado? Eu vou com outro carro aqui que a gente escolher. Tem que ser carro de até 50 mil, hein? Já tá ciente. Já fica ciente dessa quebradinha aí, tá? Ó, vamos lá. Até 50 mil, mano. Nossa. Até. Meu Deus. Ó, tem um... Vai a morte. Até 50 mil. Não, mas porque ele não pode se fuscar. Tô zoando, não pode se fuscar. Pera aí. Véi. Mano, eu vou ir de... Eu tô com o Evo. Você tá de Evo? Isso, bicho. Mano. É. Eu acho que eu vou de Fox... Eu acho que eu vou de Ford Mustang e aquele Fox Body, tá ligado? Ou... Ou... Ah, mano. Eu vou de Nissan Skyline 2000 GTR. Eu vou com ele, eu vou com ele. 27 mil. É um carro até de 50, entendeu? Já vamos lá pra oficina com ele de rolê. Tô indo no SUV. Calma aí, tô dando a meia volta aqui. Ó, o Lázaro já pegou o foncuda ali, tá ligado? Quero ver quem vai ser preso, hein? Eu quero ver quem vai ser preso nessa. Hum... Sei não, hein? Olha, tu é o único que vai ser preso, mano. Hã? É o único que vai ser preso, mano. Como é que é que você falou? Tu é o único que vai ser preso, porque nós é o único que vai ser preso. Então tá de boa. Ah, tá. Vocês é tudo de menor, então eu sou o único que vai ser preso. Olha pra você ver, velho. Que filha... A gente vai ser apreendidos. Vocês vão ser apreendidos. Eu vou ser preso mesmo, xilindrão. Então eu sou o cara que não posso ser preso de jeito nenhum. É. Ah, demorou. Já vamos dar uma mexida na criança aqui. Eu já vou deixar ele style, tá ligado, né? Fugir dos homens daquele jeito pesado. Vamos lá, vamos na performance. Daqui é naipão. Já vou trocar meu motor já. Pô, vou lá, se que cinco motores não, hein? Ah, sério? Não, você tinha que ter falado antes. Agora não. Agora eu já vou trocar meu motor aqui já, poucas. Eu já vou trocar meu motor aqui já. Não quero nem saber dos seus. Se eu não tenho motor, eu vou trocar, não. Se eu não tenho motor, pois é. Então vai ser preso. É isso aí. Eu quero ver quem vai sobrar por último. Tá ligado? Quero ver quem vai sobrar por último. Já vou lançar um biturbão aqui, pesado. Pá. daquele naipe. Deixa eu ver aqui. Ô, Maicon, biturbo, Maicon. Biturbo. Sabe o que tá te faltando? Hã? Humildade. Por quê? Biturbo, mano. Um carro já deve ser roubado pra caraca, velho. Hã? Que roubado, fi. É antigão o carro, pô. Suspensão de pista. Vou botar suspensão de pista. Porque querendo ou não, nós vamos ter que fugir dos outros. Antigo não. Hã? Antigo não. Clássico. Clássico, pois é. O jogo americano. Não, não é um dojão. Esse aqui não é um dojão, não, pô. Esse é um Nissan. É asiático. Quem tivera se fosse, né, cara? Quem tivera. Ó, circuito. Eu vou botar de circuito. Isso aí. Vou botar pneuzão de circuito. O pá daquele modelo. Transmissão. Já vou mandar aquela... Tocar aquela. Aquela embreagem bruta. Câmbio. Elite também. Oito velocidade. Meu Deus do céu. 400 mais já tá o bichão, hein? 400 mais já tá o bichão, hein? Eu acho que eu não fujo. Eu acho que... Vai dar bom isso aqui pra mim, hein? Eu tô achando. Só acho. Vamos na parte da customização. Mano. Eu vou fazer duas coisas. Ele foi na alzinha estética, tá ligado? Será uma motozão, tá ligado? Mas não sei se eu passei. Eu pensei... Eu tá 282. Eu pensei em fazer isso aí também. Mano, eu não sei por quê, mas eu sou apaixonado com essa roda aqui, ó. Essa roda aqui. Eu sou apaixonado com essa roda, velho. Sério, é um mesmo. Eu sou... Todo carro que eu vejo aqui no... No... Eu só coloco essas BVS. Não é todo carro. É porque a maioria dos carros que eu pego é a que combina, tá ligado? É a que combina, mano. Aí, ó. E eu gosto dela desse jeito aqui mesmo. As mais bonitas é a maela, velho. Tem que fazer não. Igual pinça. As mais bonitas é a maela. Tem que fazer não. As pinças, né? É, velho. Eu já tô com o discão de freio aqui, ó. Botar a amarelinha também. Eu também acho as pinças amarelas muito bonitas, velho. Aí, ó. Pinça. É a primeira. Aí. Agora vamos futricar no bicho, né? Vamos futricar. Deixa eu ver aqui que difusor. Nossa, que difusor feio. Vamos botar o meu assim, ó. Bocas. Hã? Sinceridade é tudo. É, sinceridade é tudo. Botar aquele capuzão fruto aqui. Capuzão preto. Retrovisor. Vou botar os retrovisores bonitinhos ali, né, mano? Aí. Deixa eu ver se aqui no Paralama tem pra mexer. O que nós temos pra hoje no Paralama? Nossa senhora. Vai ficar grosso, hein? O moleque vai ficar grossão. Mano. Eu vou botar... Eu vou deixar... Errou, hein, velho. Pera aí. Eu vou deixar... Ó. Apesar que assim fica... Fica nice também. Vou deixar... Vou deixar assim, ó. Nossa senhora, mano. Meu menino tá tomando o cara, hein? Queria falar não. Mas meu menino tá tomando o cara. Tá ficando... Tá ficando... Tá ficando da hora. Vou lançar um fumezão aqui. Nossa, assim, ficou mais doido. Assim ficou mais doido. Ficou mais doido. Deixa eu ver. Não, é... Esse zero folio eu não tenho coragem de botar num carro, não. Sério. Zero folio daqui eu não tenho coragem de botar num carro, não, mano. Empatou. Vou botar um carro. Não, ó. Tem um zero folio muito louco aqui, mano. Boto de fibra? Não. Vou tirar. Aí, ó. Será que tem a pintura dele do Brian, mano? É o Brian. O Brian antigo, tá ligado? Será que tem pintura dele do Brian? Vou só botar meu nome aqui, ó. Mano, pessoal. Vou mudar uma coisa. Mano, meu carro tá muito lindo. Aí. Não tem jeito. Mano, o meu ficou indecente. Vou mexer na suspensão aqui. Aquela baixadinha de leve. Né? Aquela baixadinha. Só o grosso. Não, pô. Eu também tô. Tô com o Nissan, pô. Tô com o Nissan também. Mano, suspensão. Ah, vou botar. Será que vai baixar mais um pouquinho? Baixa não. Eu não boto esses cores de Blackfire aí, não, mano. Sério. Não coloque, não. Eu não tenho coragem. Eu tenho uns bagulho aqui no NID, mano, que eu não tenho coragem de colocar, não. Tá ligado? Não vai. Beleza. Deixa eu ver o que que tem na biblioteca aqui, mano. Na comunidade. O que que tem de da hora nele? O que? Nossa. Esse aqui tá bonito, hein. Ó. Se liga, rapaziada. Nossa. Vai ser esse aqui mesmo. Vai ser esse aqui mesmo. Nossa, ficou indecente, mano. Ficou a coisa mais linda do mundo. Olha o que aconteceu. Mano, o Silvio é bonito. Tá ligado com sucesso. Pronto. Eu já tô pronto, já. Vou sair na night, hein. Vou sair na night. Vou sair na night. Vamos caçar uma confusão. Vamos caçar uma confusão agora, hein. Vambora. Olha pra night. Olha pra night. Vamos caçar uma confusão. Cadê? Eu cheguei, pessoal. Cheguei. Só se liga. Só se liga. Ô, Silviazão. Você tá doido? Hã? Só se liga, Silviazão. Você tá na noite? Tá na noite? Tão vendo você, não? Tô vendo. Tô vendo. Ó, Silviazão. Tá quase minha assistência. Tô vendo? Só toquei a solta. Tá simplesinho. O meu ficou brutão. O meu ficou bruto. Tô saindo aqui da garagem. Demorou. Vamos pegar essa corrida aqui, ó. Que a gente já caça uma confusão depois dessa corrida aqui, entendeu? Vambora. Já tá todo mundo aqui, já? Não saiu da garagem, já. E a polícia já tá rodando o povo aí, já. Vamos lá, primeira corridinha da noite. Daquele jeito. Ó o brutão aí, ó. Ó o brutão aí. Vamos lá, huracã aí. Bora, é pra ganhar, hein. Olha, ganha e já sai vazado. Bora. Já tem. Foi aquele acelera aqui já, mano. GTRzão tá bruto. GTR, meu filho, só muda só a idade. O meu tá pegando uns 300km por hora aqui. Nossa. Nossa senhora, mano. Quanto é doidão, véi. Peguei no machinico. Eu tô andando, viu, véi. 300 e tantos quilômetros por hora aqui. Poucas ideias. Bora. Quase morri. 372, mano. Pera aí. Aham. Cortei o segundo. 373 tá cortando. Aí o meu também tá cortando. 300 e 15. Chora. Tá batido, tá pro outro. 370 e pouco. O meu também tá cortando. O meu também tá cortando. Só pra pegar ele aqui. Nossa senhora. Bati num lugar aqui muito sobrenatural. Vocês também bateram? Eu também. Eu bati também. Bora. Eita, mano, não botei os bagulho de consertar o carro, viado. Eu também não. Não? Ah, então ficou mais interessante ainda. Mais emocionante. O mais emocionante. Porque eu não botei nada pra quebrar o carro. O carro morrer já era. Mano, você tá ruim de roda, hein? Meu GTRzinho tá brutão, tá? Eita, olha os homens. Olha os homens. Olha os homens. Já começamos bem. Já tá aqui. Já tá um. Cadê os homens? Aqui, ó. Vão caçar eles aqui. Vão caçar eles aqui. Chega aí. Aí, eles estão aqui. Eles estão aqui ainda. Freia aí, freia aí. Freia aí. Todo mundo freadinho aqui. Todo mundo freadinho aqui. Não, não chegou muito, pô. Não, mas vocês nem chegam ainda? É. Então fica aqui. Fica aqui, Lázaro. Vamos esperar eles. Vamos esperar eles. Aí. Eu já tô nível 2 já. Bora aqui, ó. Segue o mestre. Segue o mestre. Bora. Quem é o mestre? É eu, porra. Doidão, velho. Doidão. Vambora, né? Vambora. Nós vamos já tá aí já. Vamos aqui a de lado. Eu esqueci que o posto... Eu já tô nível 3 já. E vocês? Eu tô nível 2. Eu dei só um totózinho ali. Vocês estão vindo? Vocês estão vindo lá atrás de mim? Bora. Então reta um... Bate não, pô. Bate não. Se você bater, a gente vai morrer nós dois. Olha, ficou pra trás. Eu tava andando com meio acelerador esperando os meninos, pô. Tá. Agora você tá quase morrendo. Hã? Eu tô quase morrendo aqui. Tá quase morrendo já? Eita, Lázaro. Vai ser você primeiro? Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu? Vou parar no posto aqui. Ai, tem mais policia pra mim. Vai, né, que fecho. Agora eu vou procurar o poste. Enquanto isso é barato. Nível 3, hein? Nível 3 já, mano. Tô quase 3. Eu tô quase por quarto. E eles não... Eu só... Olha, só funciona depois de chegar no nível 5, hein? Vou dar uma batidinha nele. Tá me dando porrada. O grupo correto, mas vou fazer. Tô quebrando tudo aqui. Nossa senhora. Mano, os caras tão apertando pro meu lado aqui. Se eu fosse vocês descem, dava um jeito aí. Pode passar no posto, Mike? Pode, pode passar no posto. Eu tenho que passar no posto. Quando eu bato nos caras, meu carro estraga mais. É, não bate nos caras não, pô. É fugir. Mostra aí, Pedro. Eu tenho que passar. Mostra o que é, mostra o que é. Olha aí, eu tô num retão gostoso aqui. Nossa, quase que o... Quase que o polícia bate de frente comigo. Ai, quase que eu pego na quina da bomba. A bomba então tá... Ui! Ô, louco! Os caras tão vindo de frente já, hein, mano. Cuidado aí. Passa, não postinei. Mas eu não tô precisando. Vocês vão gastar seus... Vocês vão gastar seus postos de tudo já, mano. Tô até vendo. Eu gastei só um pouco aqui. Não pode ficar sem nenhum. Eu tô... Você tá virando aqui, mas eu tô ficando madraste. Aqui, ó. Márcio, é você que tá do meu lado aqui? Na hora que acabar essa ponte, eu vou virar pra esquerda, tá? Mas total! Eu me perdi só para... Aquela rotazinha, ah, tô linda. Eu tô perdido, perdido. Vai, 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 vai. Tá bom. Ah, tá esperando os caras, porque senão... Vai ficar nível... Ó, vou voltar, hein, vou voltar, hein. Não vai voltar? Não, eu passo a volta aqui e tento ir de novo. Ó, tô quase 4, hein, mano. Quase nível 4. Ó, eu tô fugindo? Que isso, eu tô andando tanto assim. Ó, achei que esse sim já vai andar tanto também. Ai, ai, ai. Ó, eu acho que ela tem que começar a tentar eliminar um ao outro, hein. Tentar o quê? Tentar o que? Tentar o que? Ó, subir pro nível 4, hein. Uuuuhuuu! Ó! Talvez um mais retão no fio. Eu vou atar e não fico. Ai, bati de frente. Doeu isso aqui, hein. Mano, eu... Eu já tô com uma peça já, mano. Eu acho que eu vou entrar pra dentro. Se eu nível 4, vocês já tem que nível? 3. 3. O que que eu tô mais nível que vocês? Eu me perdi. Isso é o maior bandido, não é perigoso. Ah, tá. Deve ser mesmo. Vou ter que passar no postozinho aqui. Nossa, eu tava indo lá pra perceber. Não, 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 não. Deu ruim. Deu ruim. Tô... Vermelho. Sai do meio, mano. Véi, polícia demais, mano. Né? Esses corvettes dá muito, velho. Dá pra ver. Ué, cês já tá... Os caras já tá de corvettes aí pro seu lado, já? Uhum. Corvette. Nossa. Os caras queriam vir de frente. Ué! Hum... Tomei um porradão de frente, velho. Não, eu... Foi triste, não. Foi triste. Nossa, mais um. Eu me perdi. Corvette. Nossa. Bora, bora. Eu vou ter que ir lá no posto de novo. Os caras deu duas batidas aqui. Foi meio sangue, filho. Os caras deu duas batidas. Foi meio sangue, rapaziada. Tô louco. Eita. Eita. O carro não tá andando, não. O carro não tá andando, não. Meu Deus. Ah, furei meu subindo. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Nível 5. Ai, furei meu pneu também. Ih. Acabou. Nossa. Ai, eu também me matei. Não tinha visto. Não fosse aqui na frente. Boa. Já tava nível 5, mano. Ah. Ah, eu furei só dois. Consegui. Consegui escapar do pneu. Você conseguiu escapar do pneu? Ah, eu tô miado. Tipo, eu tô com... Ah, o bagulho... Ah, você falou que tinha ido, pô. Por que você não falou? Não, eu que fui o perdedor de hoje. Eu fui o primeiro. Hã? Pô, mano. Mas eu tava com mais pressão que vocês. Eu já tava nível 5, já, mano. Cheguei 5 agora. Aí, então eu ganhei. Eu cheguei em 5 primeiro. É, ué. Quem chegar em 5 primeiro, vamos fazer assim que fica mais fácil ou não. O que vocês acham, rapaziada, do vídeo aí? Deixem nos comentários aí, beleza? É nóis, rapaziada. Ficando nesta. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou.